Eita que ta falando pra não ir? Eu to suave e tranquilão Eu não quero nem saber Vamos andar de skate agora Me dá isso aqui Vamos andar de skate Não, para com esse trem de travesseiro que isso me irrita muito Mas eu parei que isso Eu não falei Eu não falei Espelho Espelho meu Existe alguém mais bonito do que eu? Sai, sai, sai Não existe não Não existe não Isso é atrapalhão Tome O que que você ta Toma Tomou gostoso Deixa eu ver meus batimentos cardíacos Tô normal Vem cá Tem que levar Sabia Você sabia? O que é melhor ele sabe de tudo Mas ele sempre assusta Um homem que sabe de muitas coisas Não, você gravando Eu até vim batendo assim Que que é isso? Chego a 125 gente Oh my god, meu batimento cardíaco está elevado Ok Oh no Nós achamos Oh no Você vai andar de skate E eu sou o Homem-Aranha Mas eu sou o Homem-Aranha Nossa Nossa eu assustei Meu Deus sangue do Cordeiro Vai pegar seu equipamento Você tá pegando a mochila Você tá rodando mano De lá eu vou partir para outro planeta Ah entendi Vai partir para sua casa natural né Porque eu sou um alien Porque minha beleza é grande demais Eita, tá um pouco sujo Sai que eu to fora do controle Oh menino Oh menino Oh menino Qual é? Tirando aí Você tá tirando Pessoal eu comecei a gravar aqui Porque o João ele quer fazer uma uma Falar uma coisa muito importante Fala João Sou lindo Eu vou ir com o meu bebezinho Eu vou ir com o patinete mesmo Com o patinete ok Passar a boca pra mim Que hoje eu não to falando que nem Isso ai não é skatista não Parece com o que Hoje eu to que nem skatista Só na gira Na gira do planeta Isso é muito bonito Hoje é sexta-feira Pera ai Pera ai galera Pera ai que o movimento aqui é diferenciado Pera ai que ta escuro né meu Falou pra vocês Falou pra vocês Hoje dá pra gente andar no grau Eita Esse aqui ta falando pra não ir Credo Zé olha ali Que medonho meu Gabriel ta com medo Que medonho Nossa aqui tem muita pedra Tem um trator aqui né meu Credo olha que ru Que que isso aqui É uma luva Caiu com medo Caiu como uma luva Caiu como uma luva Nossa Nossa eu vou cair Nossa eu vou cair Nossa eu vou cair Tava com umas pedras Nossa não ta dando pra ver nada Pera Calma gente Eu vou dar um jeito Sim Ok Agora sim Não mas eu não to vendo nada Nossa meu Deus Pera ai Pera ai Vamos simbora Nossa que delícia Que que brada corre nenhum Tavadoor imbare Tavapton تم Éa Eu vou aqui Eu vou rapidão É um atrapalho Dá medo desse lugar Deus tenho medo Peraí, o que que aconteceu? Você caiu? Eu bati aqui nessa pistanga aqui Peraí vei, o que que é? É velho, eu tenho medo de jovens, não é noite Eu acho que um bobo caiu Cruze deus, cruze gringo Só uma capivara daí Dá pra precisar alguma coisa dali Adeus, Gabriel Eu sempre ando na esqui Vai, vai Vai mexendo Vai mexendo Meu Deus Ele é um monstro É tamanho do cachorro Ele só não pode se soltar Porque se soltar, a gente tem que explorar lugares inusitados aqui Ele vai cair, ele vai cair A gente já tá muito longe, eu só queria dizer isso Cruz Cruz Não pode ficar na frente não, nem atrás Ele fica Ele fica Ele fica Ele fica cambaleando Nossa, quase que eu caí, velho Juro Essa A bela de uma lua Uma lua com uma estrela Que isso, Bial? O cara rachando os tais Rachando os tais Um pé foi e o outro não Uai, como assim? Eu fui pedalar e o meu pé ficou e o outro foi Eu só me tirando, velho Toda vez que o Bial cai eu não gravo Mas olha onde a gente tá, a gente tá tudo errado Tá longe, olha aqui ó A gente já vinha, a gente tá mais longe Aqui parece que tá perto, mas tá longe Não, não cai Tô na hora aqui Eu queria testar um pouquinho Você tem que decidir Você tem que decidir Você vai cair de novo? É, se for pra cair, não vai Você sabe, né? Agora eu não vou cair Eu vou embora Oxi Oi? Por que que o João só vazando? Ele fica correndo O que? Ele fica correndo na frente Ô João! Ô João! Esse é o vazão Olha ele lá Deixa eu ver se não dá pra ver na câmera Eu acho que não dá pra ver na câmera Ô João! Oxi Eu acho que ele não tá escutando a gente não Vai, vem, vem Ele sumiu, Zé? Oxi Ele sumiu, Zé? Do nada Será que... Não tem como a gente ver ele Ele virou uma curva aqui e já foi embora Mas tu não escreve Que feio Que é isso, véi? Você cortou os bichos Mano do céu Mano do céu Pera aí Eu assustei muito, Zé Credo, Zé Credo, véi De onde você tirou essa máscara? De onde você tirou essa máscara? Olha os cachorros Que que era que é esse bicho que tava gritando? Você vai lá Cuidado Soltou, Zé? 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 Ele tá fugindo Imagina ter um crocodilo aqui Ufa, olha isso Nossa, a impressão é meu que tem alguém andando lá no meio Que? Tem alguém andando lá no meio? Não dá pra ver na câmera Na câmera não dá pra ver nada Não dá pra vocês verem aqui É, gente Eu vou sair, vou sair O Gabriel, velho Ele tá correndo com o patinete na mão, meu Ô, pô Que? Vai, pô Vai te dar uma coiçada aí Vai te dar uma coiçada aí Pegamos Achei que a gente vai pra lá pra ele assustar a gente de novo Você não entende porque que ele tá aí pra lá não? Vamo deixar ele pra lá 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 Me dá uma masca daí Eu vim em dois anos Fecha o carro, fecha o carro Só com a máscara, Mali Tem que dar a máscara, é a senha, é a chave Aí, obrigado Ô, Matheus Quem mandou se assustar a gente? Olha, cara, eu tô com seu patinho, né? Ó, dica que eu tô com seu patinho, né? Ô, meu filho Correja, ó Fala, João Coitado, João É que tem que voltar, vamos buscar Bora, cara Olha lá Olha, vizinho Eu acabei de dar uma água Ele vai, velho Tem que levar uma cara que não é um bobo Agora você pode entrar, cara Obrigado Você suou, senhor? Hã? Suou? Ah, é aqui Olha a minha cara Tá bonito Tá belo Eu sou bonito até só Agora vamos embora, né? Até a próxima творos